Olha, agora a gente vai ao vivo com o Elias Júnior, porque chegou para nós uma denúncia muito grave de uma ação da GCM. A GCM foi chamada em um bairro que estava acontecendo ali, muito barulho, no Jardim do Cerrado ali. E a denúncia que chegou é que nessa ação um GCM teria agredido uma mulher, teria dado um tapa no rosto dela. Isso aconteceu de fato, o que foi apurado até agora, Elias? É com você, bom trabalho. Muito obrigado, Lucílio. Pois é, a partir de uma denúncia de perturbação, a AMA se dirigiu até o Jardim do Cerrado 3 e pediu apoio à Guarda Civil Metropolitana. E aí, uma equipe do Romu esteve acompanhando e começou uma confusão generalizada. E a denúncia é essa, que uma mulher foi agredida. Vamos ver as imagens aí, os detalhes. A Guarda Civil Metropolitana se pronunciou através de nota, dizendo que mediante as agressões, as equipes tiveram que recuar para evitar o uso do equipamento letal. Mas uma das frequentadoras tentou subtrair a arma de um dos integrantes, sendo necessário o uso da força para evitar o disparo da arma de fogo. A Guarda Civil Metropolitana também informa que, diante de uma abordagem, nenhum cidadão deve desobedecer ordem dada e nem fazer o uso arbitrário das próprias razões, pois estão sujeitas às punições a rigor da lei. E por determinação do presidente comandante, a Corregedoria realiza um procedimento correcional. É o que informa a Guarda Civil Metropolitana. Eu volto com vocês no estúdio do Jornal do Meio Dia. Muito obrigado pelas informações. O que parece ali na imagem é que o efetivo da Guarda Civil Metropolitana para aquela ação era pequeno. E aí houve esse revídeo por parte da mulher, uma discussão anterior, mas esse tapa na cara aí não justifica. Não justifica, eu acho que outras medidas poderiam ter sido tomadas.